Vamos lá então. Vamos agora à Assembleia Legislativa de Fortaleza. Hoje ou foi ontem, essa sessão ocorrida, momento em que o deputado estadual Helmano Freitas estava na tribuna, o deputado, é o Fernandes o nome dele, esquecendo aqui o primeiro nome dele, é do PL, enfim, ele teve aí a frente, os movimentos aí, se dizendo barrado para entrar na Assembleia, foi afastado, enfim. Coloca aí o vídeo do momento desse bate-boca, enquanto eu lembro o nome desse deputado que bateu boca aí com o seu colega parlamentar Helmano Freitas. Coloca aí na tela. 23, você pode falar, solicitar, após a discussão, a verificação de cobre, e a presidência da casa não está fazendo isso, estão querendo aprovar o Elabaz. Não é a vontade dele. Não, não é nossa não. O regimento dessa casa. Não é nossa não, 173. É a rede do doutor, dentro de frente. 173. Parágrafo da Vossas Ares, a lei. Parágrafo da Vossas Ares, 173. Parágrafo da Vossas Ares, 173. Me desculpe, mas quem tem costume é eu, eu sou o PT. Quem tem presidenciável aqui na cabeça, eu sou o PT. Você não vem com isso não. Você me respeita. Você me respeita. Você me respeita. Você está aqui no regime. Você me respeita. Vem cá lá. 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 Vinte e quatro. Antigo 173. Você pode falar. Olha aí. Pode colocar. Pode deixar rolar aí. Né? Portanto aí, esse meu amigo, a casa do povo, né? Assim como as câmaras de vereadores, assim como é a Assembleia Legislativa. Olha o climão. Olha o climão. Na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará. Solta mais uma vez. Vinte e quatro. Antigo 173. Você pode falar, solicitar, após a discussão, a verificação de cota. E a presidência da casa não está fazendo isso. Estão querendo aprovar o Elabato. Não é a vontade dele. Não, não é nossa não. O regimento dessa casa. Não é nossa não. É a lei do doutor. É o Mano Freitas, deputado André Fernandes. A lei. Parada do dia. O 173. Me desculpe, mas quem tem costume é o mesmo. O tempo é mesmo. Quem tem presidenciável aqui na cabeça é o que é dele. Você não vem com isso, não. Você me respeita. Eu não respeito. Você me respeita. Eu não respeito. Você me respeita. Você está aqui no regime. Você me respeita. Você me respeita. Luiz do PT, quando fazia o uso da palavra na tribuna, episódio na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará. Lamentável, né? Sempre ocorre essas partes mais ríspidas, mas aí pegou fogo. Acredito, depois aí da sessão, os ânimos. Cada um saiu por uma porta, né? Não poderiam sair mais pela mesma, pois voou faísca, como falamos aqui. Boa noite.